Felipe, aqui ó, cheguei num terreno, é bem mineralizado, tá? Vou te mostrar o que vai acontecer. Cheguei com o detetor desligado, tá? Vou ligar ele, não tem nada, não tem discriminação, não tem nada ligado. Só o detetor. Olha o metal. Ó. Tá vendo? Tô com dificuldade aqui, ó. Tudo. A medida que eu encosto no solo, ó, tá vendo? Porque a... Se eu olhar aqui, vamos ver se dá pra focar bem. Há uma diferença entre a fase e o equilíbrio e o balanço de solo que ele já tá instalado. Então o que ele tá fazendo, ó. Tá muito positivo esse balanço de solo, ó. Porque não tem metal nenhum aqui, ó. Ou tem tudo que é metal, que é o ferro. Ó. O que que eu faço aqui? Pra descobrir aonde eu vou fazer o balanço de solo. Ligo a discriminação. Primeira fase dela. Vamos lá. Agora eu liguei a primeira fase da discriminação. Pronto. Já descobri. Já descobri que era a própria mineralização do solo. Agora eu vou passar aqui, ó. Aqui não tem... Onde eu tô passando aqui? Deixa eu lidar aqui com a câmera. Não tem metal nenhum. Posso quase encostar a bobina no chão. Não tá fazendo barulho nenhum. Esse... Indica... Aqui, esse lugar indica que não tem mineralização, que eu posso fazer meu balanço de solo. Bom. Volto lá e desligo... Desligo a discriminação. Aumento agora o... Se eu botar pra baixo, ele fica fazendo sinal. Vou aumentar o trash. Vou deixar o trash em 5 positivo. Deixei ele em 5 positivo. Ele tá fazendo... Tá fazendo o miado aqui, ele. O que que eu vou fazer agora? Tá vendo que o miado tá grande? Vou mexer no botão Grand Balance. Pra diminuir. Mas não tá diminuindo. Tá aumentando. Vou girar pro outro lado. Tu pode até olhar o setting e a fase. Tu vai ver que eles vão... Quando eles começarem a se igualar, ele vai parar com o miado. Ó. Esse aqui é um leve... Esse aqui é positivo, ó. Mas tu pode diminuir um pouquinho ele, o positivo dele, ó. Bem pouquinho. Eu vou diminuir mais do que o necessário. Tu vai ver que vai mudar o som. Ele vai começar a fazer som quando ele sobe. Ó. O som é quando ele sobe, não quando ele desce. Esse balanço tá negativo. Tá negativo. O balanço solo tá negativo. Vou inverter ele. Porque a fase... O setting tá em 60 e o solo tá em 62, ó. Esse é o balanço negativo. Vou girar um pouquinho, bem pouquinho, devagarinho pro lado contrário. Esse, tá vendo? Ainda tá dando uma diferença quando sobe. Agora tá legal. Agora tá positivo. Esse é o balanço de solo manual. Tá legal. Só que ele sobe. Fui. 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 Tchau.